Família, essa carretilha aqui, eu ainda não tinha enrolado linha nela, né mano? Eu achei que ela ficou braba, foi uma de madeira que meu pai fez de catraca, ó. E eu não cheguei a enrolar linha nela, mas é ó, tava lá no cenário do Free Fire, lá no meu quarto lá onde eu gravo as lives de cria, e hoje eu resolvi enrolar uma linha nela, tá ligado? Os moleque encostou aqui de novo aqui, ó, dá um salve aí, Jão. Salve, dá um beijo. Estão bem, Jão? Tranquilinho de cria. E o mano aqui, ó, o Igor, deu logo um salve pra me enrolar uma linha roxa, mano. Será que vai combinar, família? Se não combinar é com o padeiro, eu já falo na cara logo, ó. Ó, é mais um tom de madeira aqui com a roxa, mano. Eu acho que vai combinar, porque o bagulho é escuro. Os moleque falam pra me enrolar uma roxa, mano. Quer dizer, azul, vocês aqui, ó. E você falam pra me enrolar uma roxa. Qual que você acha que vai ficar melhor, Jão? Com a azul. Azul ou a roxa? Eu acho que é a roxa. A roxa? Pode, pai. Então, pode tirar aí, pai. Tira esse plástico aí, ó. Ainda vai começar enrolando uma linha aqui. Eu acho que eu vou empinar essa temporada com essa carretilha aqui, ó. Vai ficar suave. Vai enrolar uns dos grandes aí. E essa linha aí, rapaziada, meu parceiro Wallace que mandou. Quem quiser adquirir, mano, essa roca de nylon, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Demorou do site. Vocês conseguem comprar lá. A linha é braba. Entendeu? Esse moleque tá embolando aí, ó. Pega a ponta aí, Jão, pra nós enrolar. Pra ficar suave. E é isso, família. A gente vai enrolar a linha aí e já gravar pra vocês. Demorou? Se você tá chegando agora e é novo, não me conhece, seja muito mais que bem-vindo. Eu te convido a clicar no botão da inscrição aqui embaixo. Que a gente tá arrumando um milhão, beleza? Então, ó. É muito importante a sua inscrição. Beleza? Clica no botão da inscrição aqui que vai cair um pipa na sua casa, mano. É certeza. Se cair, você já comenta aqui. Demorou que eu quero saber qual pipa caiu lá. Deixa muito like. Eu quero meta de 5 mil likes nesse vídeo. Porque o bagulho vai ficar louco. Nós vamos enrolar a linha aqui. Calma aí, Jão. Tem que dar aquele nózinho de cria, né? Brabo. Dá um nó firme aí, Jão. Que depois eu vou querer batizar essa linha aí. Pode ir pra? Pode ir pra ir. Demorou. Olha o solzinho que sai, né, rapaz? Já comenta na cidade de você se tá fazendo sol, se tá chovendo. Porque aqui sai um solzinho e eu já saio na rua pra gravar já, ó. Daqui a pouco começa a chover de novo. Demorou? Então ativa as notificações também pra não perder nenhum conteúdo no canal. Beleza que tá saindo vídeo todos os dias, tá saindo rios. E não esquece de tá me seguindo no Instagram também, que é super importante. Lá a gente tem um contato melhor. Lá a gente troca aquela ideia, demorou? Então, ó. Segue lá, Pessoa Candelane. E é isso, família. Os moleque já amarrou ali, ó. Amarrou? Amar. Já era. Quem quiser adquirir a linha, rapaziada, ó. O link tá na descrição aí. Linha Braba. Vai lá, já conferir lá na loja dele, lá. Demorou? Enrola lá, mano. Os caras não sabem, né, mano? É. Pô. Só roda pra um lado só, Jão. Caetilha de catraca não bate. Solta aqui, vai. Olha os caras, ó. Perdido, família. Os caras, né, não. Os caras perdidos, Júnior. Tô perdido, tô perdido. Ô, e aquele dia que vocês foram embora, já? Vocês foram por onde? Eu esperava. Vocês foram lá pelos prédinhos? É. Caiu chuva, não? É nada. Só ir seguindo a linha, Júnior. Você tem que ir seguindo a linha aqui, ó. Que ele só vai girando pra um lado, tá ligado? Vai. Vou precisar, Júnior, porque esses caras aqui é baiano. Viu lá do Ceará, lá e não sabe enrolar uma linha. Caetilha de catraca não bate, não, Jão. Só enrola, só. Sabia, não? Esse daí eu também não sabia, não. Aprendi esses dias aí. Aí, família, ó. É, a roxa vai ficar mais suave, hein, Jão. Vai ficar de cria. Aí você roncou, hein. A roxa vai parecer que... A cor do azul. É? É. Como é que você tá? Tô bem. Tá bem mesmo? Ô, esse brinquedo aí eu conheço, hein. Esse aqui, hein. Esse aqui, ó. Já tive um desse já, hein. E eu aí? Ô, doutor, belezinha? Como é que você tá? Bem, não. E aí, Kaique? Tá bem? Hoje eu tô com medo. Os caras tá se matando pra enrolar a linha ali, Jão. Os caras sabem enrolar não, é? Sabe não, Jão. É, de catraca, mas não sabe não. Oxe, é igual ao normal. Ah, tá. Será que vai ficar suave, Júnior? Tinha azul e a roxa. Os caras preferiam a roxa. Eu acho que azul destacava mais. É, passou. Caramba, mano. Enrola de volta aí, vai. Vamos pegar azul. Azul, azuleiro, 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 azuleiro. Essa já foi um dos dois, hein, cara. Vai ficar suave, Jão, porque eu vou ganhar escuro. Entendeu? E aí, Júlio, qual que você acha que vai ficar mais legal? Azul ou a roxa? Azul, com certeza. Caramba. Ó, vou fazer o seguinte. Azul a gente enrola em outra cajetilha que eu ganhei lá também. Demorou? Pequenininha? É. A gente passa um verniz nela, passa uma tinta lá. O brinquedo aqui eu nunca vi não, hein, Jão. Eu vou empinar com ela, Jão. Só... Ele, na verdade, dá quebrado, né? Tem a parte de cima. Vai fazer o quê? Só anda, só. Tá. Puxa, que bagulho doido, hein? E aí, família, ó. Para, mas os caras muito boas. Enrolar três casinhos de linha aí? Três casinhos, três casinhos. Pode enrolar, Jão, pode enrolar. E aí, Jão, como é que você tá? Eu tô bem. Tá bem mesmo? Tô bem. Saiu um solzinho hoje aí, vai pro relo aí hoje? Eu? É. Será? O relo, Jão. Eu gosto, eu gosto. Aí, ó. Pegou as manhas, o bagulho é diferente, hein? Deixa eu enrolar um pouquinho de quê? Ô, que tal por... Porinho? Dava aí, irmão. Ô, que tal por... Azucu roxo? Clica da hora. Sai daí, vai lá, né? Pega o piquinho. É rápido também. Tá preso. Tá preso. Não vai tá com enrolando as caetinhas, hein? Eita, eita, doutor. Segura aí. Nossa, doutor. É, vai ver aqui. Isso aí tá muito pesadão, não tá não? Tá não, Jão. Vixinha. Vixinha o que embolou ali, ó. Ixi, ixi, olha o que o cara tá fazendo. Me siga. Embolou tudo aqui, afaz. Deixa eu ver aqui, ó. Parece que vai. Valguerinha vem toda aqui. E vai girar o lado. Vai. Estica com a coisa, ó. Vai mais pra perto ou entra? Vai girar a relo comigo. Vai queimar o dedo aí, vai, Bê. Será que eu enrolo tudo? Tá suave, né? Tem que enrolar tudo, né? A minha enrolei tudo lá, só que acabou rapidão. Como tão? Sim, irmão. Depois vai apelar esse índio pra aí, ô. Vai aqui, Jão. Vai. Aí tá rápido, hein? Tá rápido, hein? Aí tá rodando essa daí, hein? Os caras vão combinar. Quero ver onde vai pegar essa linha aí, filho. Segura, Jão. Tá ficando bonito o bagulho. É, pô. Oxe, combinou. Acho que a zuneta tá legal. Olha, eu te falei que ia combinar. Falou azul. Vixinha a linha, pô. Foi outro. Olha a rabiola aí, Roger. Estica aqui esticando pra ela ficar firme aqui, tá ligado? Estica aí, meu irmão. Cadê a zé feira? Olha a rabiola aí, ô. Põe azul agora. Deixa eu pôr azul. Você pediu o roxo e o outro põe o roxo. Estica a linha, já vai esticando. Ah, pode ter o roxo. Tá acabando, hein? Será, Jão? Não tá nada, filho. Deu muita linha, hein? Pode enrolar. Caramba, parece que não vai acabar mesmo. Vai acabar só amanhã. Esse bairro, esse bairro, esse bairro de papaiola não vai dar não. Qual foi, Rogerinho? Roda você, Roger. Carretilha pisada, mais pisada que você. Basta de tartaruga. Basta de tartaruga. Basta de tartaruga. Basta de tartaruga. Basta do ele, não tá, Wendgen? Tá não. Tá da lá, Darkim já não. Já foi desgarros aí? Não foi nada. Vai dando uma jogadinha pulada ali também pra preencher os lados. Tá acabando não, João? Não, não mais, sai. Ah, meu bogo tá ficando de crime. Tá, pô. Fica na cura aí, tá vendo? Relaxa, ele vai colocar um pouquinho aqui. Joga, João. Tá massa. Tem uma coisa aqui mais ou menos. Imagina rolar 3 mil de chilena. Aí não tem como não, Duide. Você vai pagar só sua mão. A de quem tá rolando, né? Tá acabando não, João? Não. Tá chitado agora, hein? Ainda não, Luide. Não vai acabar, Luide. Não, sim, Luide. Tá abrindo nem a metade da linha, ué. Tá nem aparecendo uns negocinho aí. Ah, não. Já foi um dos meus, Joaquim. É. Já foi dois. E o meu, Mariana. O meu acabou rapidão. O meu bracinho já acabou rapidão. Não acaba não, filho. Não acaba não, ó. O meu acabou rapidão. O meu bracinho tá como já? Tô cansando. Nem precisa treinar hoje, mano. Caramba, tá ficando brabo, hein, mano? Depois de jogar uma chilena, depois a gente vai fazer um teste, rapaziada. Aquela chilena também que tá ali, ó, que eu ganhei. Dá pra gente fazer o quê? Logo, um confronto dela com a tecnologia do Hulk, mano. Que é a vez que eu tenho lá em casa. Vamos ver quem vai ser a melhor aí, hein? Isso aí, eu acho que é a branca. É a do Hulk. Eita, né? Eu acho que vai ser a branca. Eu acho que vai ser a do Hulk, mano. Olha o solzinho. A melhor é a marrom. Deixa eu enrolar a marrom aqui, viu, pessoal? Marrom com marrom. Nossa. Tá tirando cedinha aí. O trinche aí, ó. Ela tá ficando... De todas ali a marrom, que nós já ganhamos é a marrom. Só o cara. É sim. E no festival lá, bagaça e coelha? E eu também, bagaça e coelha. Bagaça. E aquele dia que nós fomos lá, o cara não cortou um no festival, já? Não cortou um, mano. Não, cortou de trinca. Não cortou de trinca, né? Quer enrolar um pouquinho? Olha aí, que eu enrolar aí. Caramba, um monstro vai enrolar. Olha, vai pesado, família. Esse baço aí de pálido não dá, não. Não bate, não, já. O cara de rétile de catraca. Oitê não pode bater, não, é? Não. Sabia, não. O cara que podia. Vá, Júlio. É do troncho, olha, enrolando ali. É, louco, olha aqui. Olha aqui. Está na cabana, olha aqui. Deixa aí, senhor. Deixa aí, senhor. Deixa aí, senhora. Deixa aí, senhora. Deixa aí, senhora. Olha, vê se ela está bonita, hein? Deixa aí, deixa aí, não. Deixa aí, senhora. Vê essa rabiola daí, rapaz. Lá, vem correndo, Júlio. A cabana está acabando, olha. Ufa, ufa, ufa. Está acabando, está acabando? Está acabando. Está acabando. Agora ele vai falar assim, só acabou porque eu entrei. É o caminho que eu tenho. Acabando, família. Ufa. Você pode ir. Está pegando pesado, hein? Tá. Burra. Enrola aí, Júlio. Está quase. O bichão está agachando. Como o Gili rola a cara do Gili. Ele ficou assim, ó. Parece aquela música lá, do boneco que ele fica assim. Acabou. Acabou, família. Acabou. Ele ficou assim, mas o Gili rola. Aí, família, já comenta a nota da cajetilha com a linha de nalho como ficou. Entendeu? O quê? Ficou de verdade, hein? Ó, brilhando. Até saiu só para confirmar, Júlio. É, bem, não acerta. Nossa, topzera, família. Você é louco. Segura aí. Está frio, está frio. Ficou top, hein? Então é isso, rapaziada, ó. A linha ficou braba, entendeu? Vou estar enrolando a chilena agora para testar, né? No relo. E é isso, mano. Vai acompanhando os próximos vídeos aí porque não vai bagaçar. É isso. Temporada vai começar daquele jeitão solzinho aí, ó. Está até confirmando, família. Demorou? Comenta aí a opinião de vocês sobre a cajetilha. E é isso, família. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. e não esquece de deixar o like, de se inscrever, ativar as notificações e me seguir no Instagram. Demorou, rapaziada? Vou ficando por aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Falou.